Quebrando tudo? Eu já quebrei, pai Jesse Werneck, é o moleque do litoral Não tem pra que motel, se eu tenho minha praia Fica na gude vibe junto com minha pirraia Sente a vibração, acende o beck massa Aumenta o meu tesão, encostei ela na jangada Pa, 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 na bunda Pa, 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 na bunda Pa, 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 nós catuca, nós machuca Pa, 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 parabola, nós catuca, nós machuca Pa, 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 parabola, pa, 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 pa Pa, 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 parabola Pa, 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 parabola, pa, 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 parabola Pa, 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 parabola, pa, 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 parabola Só quem já ficou na praia sabe Acessem agora no Youtube Vezê Augusto e DJ Diago de Paraty� sicher Notem pra que motel, se eu tenho minha praia Fica na good vibe junto com minha pirraia Aceite a vibração, acende o beck massa Aumento meu tesão, encostei ela na jangada Pá, 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 DJ Diego, a mídia aceita, meu amor